O meu primeiro contato com as Míri Uma Noite foi na infância, com traduções, adaptações feitas para crianças, para adolescentes, coleções como Jovens do Mundo Todo. Foi esse o meu primeiro contato com o livro, isso na infância. Depois, na idade adulta, o meu primeiro contato foi na Arábia Saudita. Eu comprei uma edição das Míri Uma Noites, lá quando eu estava estudando no Árabe. Eu lembro que era uma edição, como se diz, uma edição expurgada, cheia de intervenções do editor e tudo. O estudo, propriamente, das Míri Uma Noites, o estudo acadêmico, começou ali por volta, no final da década de 90. No século passado, foi quando eu comecei a estudar o livro mesmo, estudar as fontes, as origens, os manuscritos. Foi nessa época que eu, por assim dizer, deslanchei no estudo do livro propriamente dito e não me limitei mais a ler as edições expurgadas ou as edições que circulam hoje, ou mesmo as traduções. Foi um trabalho acadêmico mesmo, de estudo e de pesquisa. Você não pode negar que as Míri Uma Noites influenciam, inclusive, o cinema. Porque essa coisa da história dentro da história, das várias perspectivas que uma mesma história pode ter, isso está já contido nas Míri Uma Noites. Essa ideia de um narrador, da presença de um narrador, isso tudo foi tirado das Míri Uma Noites. A ideia da história é dentro da história e isso está presente também no livro. E você vai encontrar isso disseminado tanto na literatura contemporânea como no cinema. Onde quer que haja narrativa, onde quer que haja narrativa, insisto, você vai encontrar direta ou indiretamente, declarada ou não declaradamente, influência das Míri Uma Noites. Míri Uma Noites